Preparados para as emoções do Paulistão deste ano? Apresentamos os mestres que estarão no comando de cada uma das equipes paulistas, responsáveis por empurrar o time rumo à vitória ao final dos 90 minutos. O atual campeão Abel Ferreira. O emergente Thiago Carpini. O experiente Mano Menezes. O competente Fábio Carilli tem tudo para serem protagonistas, mas quem são os outros 12? Confira! Pedro Caixinha Bragantino. Paulo Gomes, Botafogo de Ribeirão Preto. João Brigatti, Ponte Preta. Eduardo Batista, Novo Horizontino. Márcio Zanardi, São Bernardo. Júnior Rocha, Inter de Limeira. Mozart, Mirassol. Bruno Pivete, Água Santa. Dado Cavalcante, Portuguesa. Marcinho, Ituano. Humberto Louzer, Guarani. E Fernando Marchiori, Santo André. Quem será o campeão? O técnico do seu time? Ou não? Quero a resposta nos comentários. menos que o time é o campeão! Eu espero estar bem. André, Pinheiro Rocha, în cię asia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto